Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. A polícia rodoviária federal efetua a prisão de dois homens estão chegando na central de flagrantes. Vamos saber dos rodoviários a ocorrência. Vamos conversar com eles aqui pra saber aqui uma moto na carroceria da caminhonete aqui da polícia rodoviária e a gente vai portanto aguardar a saída dos policiais exatamente pra conversar pra saber dessa ocorrência. Aqui como é que foi essa ocorrência aí amigo? Uma moto roubada, furtada, eles furtaram ontem, na data de ontem, a gente abordou eles e tinha queixa de roubo e furto. Na saída pra Debervalo, o bom pra alto? Na proximidade da ABB, zona urbana. Já são conhecidos? Vocês já puxaram aí? Não, ainda não. Então a moto foi roubada, né? Essa moto portanto roubada por esses dois homens, estão sendo acusados, é claro, e a polícia rodoviária fez a abordagem e a gente aí já mostrando a chegada deles aqui, a moto como vocês estão vendo já recuperada, vão tentar localizar o proprietário exatamente para a devolução, mas a polícia agora vai checar, o trabalho da polícia rodoviária foi apreender e conduzir os dois homens, os dois indivíduos aqui para a central e agora a polícia civil toma de conta exatamente que a polícia é judiciária para saber se eles praticaram crimes com essa moto, se já tem passagens, essas são as primeiras informações que nós temos aqui dessa ocorrência, vamos tentar identificar os dois através da polícia rodoviária federal. Nós vamos mostrar, o policial tá me chamando atenção por um detalhe, eles adulteraram a placa, olha, aqui eles colocaram aqui, olha, aqui é um nove, né? Mas eles colocaram aqui uma fita adesiva preta, ficou oito, né? Aqui ficou oitenta e oito, os dois nove viraram oito, aqui olha, um V, né? E eles não portam documento, portanto sem identificação, não tem nenhum documento. Fizeram um U, não, não, vamos identificá-los agora. Vamos identificar agora porque não tem documentos, os dois, mas o certo, ó, aqui nove, o nove que é a placa, eles colocaram aqui fita, repito, oito, oito e aqui transformaram em um V, a placa dobrada, portanto, com certeza eles fizeram paradas com essa moto, como a polícia agora vai saber, exatamente, tentar identificar os dois aqui na central deflagrante.